Só que a bateria vai cair, não vai dar para filmar até 20 e 2 para vocês verem, mas outra vez eu faço. O sol está brigando com as nuvens escuras, hoje está lindo o tempo, esquentou agora, porque ontem estava frio, está todo mundo andando de jaqueta de inverno. Vamos ver até onde a gente vai conseguir filmar, para vocês verem só o caminho de Zurique a Bintetú. Florestas e mais florestas, a Suíça tem mais verde do que construções. Você não está com certeza. Ta, você tá pra aqui. Você está com muito fechado? É uma grande farsa, eu tenho certeza. Agora, eu vou dar um tempo. Quando o snive ao rum, ele vai ter uma graça. Tem muita alegria! Obrigado.